e aí o lecada por cá eu Cristiano Faria Fogo mano cabeça brabo diretamente de Oklahoma Siri o palco do momento queria agradecer todos os inscritos do meu canal aí de YouTube Cristiano Faria batemos mil seguidores no ano é bastante gente para quem não é conhecido famoso positivo em um ano mil inscritos Obrigado a todos os inscritos aí de A a Z de zero a mil do primeiro ao último da canaleta eu vou bater vai ser você vê leve o posto tá aí o Itália aqui ó ambas e talas manda um abraço para os inscritos talas a gasolina baixou 2,49 aqui é sem álcool não etanol não etanol não etanol aqui é pura esse posto aqui é outro posto aqui é pura essa aqui tem etanol 10% de etanol dois e dois e quarenta e nove o galão galão três litros e 78 gasolina e óleo diesel nos Estados Unidos é vendido a galão três litros e 78 bomba cê tá esse aqui tá lisa gás a testa tá ensinando um pouquinho tá no Tálius e oi a sônia a fã e aí o pai passar o cartão tá ligado com tá que o cartão para cá tá ligado com o cartão na causa tá pão no cartão dia ó e vai passe aqui ó a o cartão aí vai tá assim pronto o Thales tá pondo o cartão aí na bomba Thales tá Lu dá um abraço para os meus inscritos vai ligar a bomba aqui tá passando cartão acabou na senha eu filmo para lá dia tá lindo calorzão molecada o vídeo vai ficar meio comprido vocês gostam de ver vídeo de gasolina o caminhonete tá na reserva em caminhonete tá seca tá na reserva 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 economia nos Estados Unidos tá bombando o salário mínimo aumentou comida barata picanha barata você ganha 150 dólares aqui fácil no dia positiva ligou ligou a bomba baceta Thales que aprender tá aprendendo tudo aqui ó aí tá você não pode mexer mais não deixa aí ok deixa aí tá sai de perto ok deixa ainda é ficou bravo aí não pode ficar segurando ali assim meu dinheiro embaixo é galão e quer ficar segurando a mangueira não pode tá só que deixa enxerna deixa ele aí deixa eu filmar o óleo diesel quer ver o preço do óleo diesel Olha, o diesel baixou Quer ver? Lá tá a praca Esse posto é lindo, velho Calor, velho Verão chegou, hein Calorzão chegou Eu vou lá ver que a galera tá seco Olha quanto tá o diesel lá, ó Ó, me dá o zoom Diesel, dois, sete, três, já vali Já vali, amigo meu Dois e setenta e três Gasolina pura, dois, sete, nove Gasolina com álcool, dois, e quarenta e nove Dois, sete, três Deu pra ver lá, né Dois, sete, três, diesel Olha o diesel Barato, velho O posto aqui é lindo, velho Seve leve O cara andando de moto sem capacete Nos Estados Unidos não precisa capacete também É, você nem acredita as coisas que você vê aqui Só estando aqui pra você ver, pra você acreditar A Luana levou o Thales lá dentro da lojinha Tá indo lá O Thales quer ficar segurando a mangueira ali, ó Pra encher o tanque Olha lá Seve leve Vamos ver, vamos ver o dinheiro aqui Tá vazio, hein A mané tá seca, velho Você ganha em dólar Você ganha em dólar, gasta em dólar Você ganha em real, gasta em real Se você fazer a conta um por um Olha lá, cinquenta dólares, cinquenta e três Se você fazer a inversão Você entendeu? É complicado Você ganha em dólar, gasta em dólar Você ganha em real, gasta em real Tá sequinha a caminhonete Embaixo é galão, hein Gasolina aqui é barato Gasolina nos Estados Unidos é barato demais Que é vendida por galão Cada galão tem três litros e setenta e oito Quase quatro litros Seca Seca, seca, seca Tá na reserva, velho Tá bacena Desarmou Vamos pôr mais Quer ver? Vazar Se vazar, vazou Esquenta a cabeça, não Deixa até vazar Desarmou de novo Filmou o dinheiro, ó Vamos ver se vai dar setenta dólares Já desarmou três vezes Seca, velho Barato Gasolina aqui é barato Gasolina nos Estados Unidos é barato Se você fazer a conta um por um Setenta real Dá o que em gasolina aqui? Aqui é o galão Cada galão tem três litros e ponto setenta e oito Quase quatro litros Vai dar setenta dólares Setenta dólares Setenta Fala setenta dólares Se você pegar setenta dólares e inverter pro real é um dinheirão Se você pegar setenta real e inverter pro dólar não dá nada aqui Dá nada Positivo aqui é o galão 28 galão Cada galão tem três litros e ponto setenta e oito Quase quatro litros de gasolina cada galão Positiva No canal do canal de YouTube pro dólar tá caro, né? Mas se você pegar a conta um por um, 70 real inverter pro dólar, não dá nada aqui. Por isso que a conta não bate. Fica essa conta maluca, né? Você ganha em dólar, gasta em dólar. Você ganha em real, gasta em real. 150 dólares você ganha aqui no dia fácil. Cavernosa tá com o tanque bufando. Positiva. 70 dólares. Galão, 28 galão. Vê quantos litros dá aí no vídeo. Vê quantos litros de gasolina eu comprei. O óleo diesel tá barato. O óleo diesel barato. Comida barata. Serviço, praca de serviço pra todo lado. E o dólar tá em alto e combustível tá barato. Pedagem tem duas pistas. Vamos falar assim, duas estradas. Estrada que tem pedagem é que não tem. Positiva. É, não dá pra comparar. Só filmo pro 6E. Eu sei que vocês gostam de ver. Vamos virar a chave. Bufando. O tanque foi de ponta cabeça lá, ó. Da cavernosa. Depois eu vou encher o tanque do Missan. Tanque em cheio, velho. Esperar a Lu e o Thales foi lá na loja. Isso é bem leve. Vai, um abraço. Fica com Deus. Se inscreva no canal aí. Dá o joinha. Aperta o sininho de notificação. Cristiano Faria. Fogo. Mano cabeça. O brabo. Diretamente de Oklahoma City. Palco do momento. Oklahoma City fica perto do Texas. Divisa do Texas. Abraço a todos. Fui. Obrigado a todos os seguidores aí. Vim. Vim na Chevrolet. Chevrolet Trucks. Obrigado a todos vocês aí. Seguidores do canal de YouTube. Obrigadão aí. Pela força. Vou filmar umas caminhonetes aqui, ó. Pra encerrar o vídeo aí. Silverado, né? Chevrolet. Vai, cada caminhonete bonita, velho. Essa caminhonete louca, velho. Ali tem uma filipada. Só uns trem bruto, velho. A pista tá movimentada, velho. Feriadão vai vir. Vai vir o feriado. Olha que caminhonete bonita, velho. Tayone. Achei que era a Brazier nova, mas não é não. Tayone. Vou ali ver uma filipada. Vai, essas caminhonetes é louca, velho. Tem usada aqui, ó. Tem uma Ford. Com uma caminhonete nova. Com uma caminhonete nova aí. Pra o mano cabeça acelerar, hein. Você tá doido. Só agradecer a Deus, hein. Nossa, era parecida. E ela é uma autona lá, velho. Vamos comprar uma caminhonete financiada. Vamos comprar uma caminhonete financiada. Ó, 3.500 essa, ó. Pneu Michelin. Olha o bonequinho da Michelin dando tchau. Filipada é essa, velho? Caminhonete louca. Eu sei que vocês vão perguntar o preço. 3.500. Isso aqui acho que é a Sierra. Ou Silveirada. Ah, pá. Olha a frente. Coisa linda, velho. Tá louco. Chegar no Barretão com uma caminhonete dessa, hein. Caminhonete linda, moço. Caramba, caminhonete bonita, velho. SR ou Silverado? Silverado. Silverado. LPZ. Ah, só pra encerrar o vídeo. Passei aqui e falei, filma uma caminhonete pra molecada ver. É uma caminhonete mais linda que a outra. Essa aqui é linda também, hein. Aí, ó. Silverado. Barretão, hein. Barretão chegar com uma caminhonete dessa, velho. Essa aqui é pneu normal. Essa aqui é 2.500. Vai, só caminhonete linda, velho. Caminhonete, moço. Tão manhada. Apaixonado nessas caminhonetes da Chevrolet. Chevrolet, Ford, Silverado, Dodge Ram, qualquer uma. Essa aqui é a Sierra, ó. A cara da Sierra. Rapaz, do céu. Você tá maluco, mano, cabeça. Cada ferramenta, velho. Essa é a top. Essa é a Sierra, ó. Sierra. E a tampa dela abre 3 degrau aqui, ó. Pro cara subir. Aquele dia eu falei pro ele, ó. Ó o nome da concessionária. Oclaroma. A rodovia aqui é 240, né. Caminhonete linda, velho. Tem uma vermelha ali, ó. A rodovia aí, ó. Essas caminhonetes que apaixonam a qualquer um. Tem Ford aí, ó. Tem uma Ford aqui, ó. Ford, Sierra, Chevrolet, Dodge Ram. Essa caminhonete é linda, boy. Obrigado a todos os inscritos aí do canal. Eu sei que vocês iam perguntar o preço. Vamos ver. Essa caminhonete é linda, velho. Eu nem vi os preços. Mas não é muito caro, não. 50, 60, 40. Depende da caminhonete. Motor diesel ou gasolina, né. Essa é linda, velho. Caltry. Barretão. Caltry. Felipada. Tem essas Dodge Ram aí, ó. Essas Dodge Ram, não. Essas Ford. Dodge Ram. Tem uma Dodge Ram ali, ó. Ela aí é a Dodge Ram. Caraca, velho. Uma caminhonete mais linda que a outra. Essa é a Dodge Ram. Ali é Ford. Essa Ford aí tá bonita também, velho. Você fica louco, hein. Lecada. Pneu. Esse pneu BF. Esse aqui é Ford. Aqui é lindo, hein. Estados Unidos, você fica louco, hein. Chevrolet, Ford, Dodge Ram. Meu Deus do céu. Esse caminhonete louco, ó, velho. Tem uma erguida ali, ó. Vamos ver o preço daquela erguida ali, ó. Caramba, caminhonete bonita, velho. Gostei dessa aqui, ó. Esse aqui é Sierra, alta. Olha lá. Sierra, uma na alta. GMC, bruta, hein. Vamos ver o preço dela aqui. Tchau, obrigado. Será que financeia tudo pro Mano Cabeça? 2018. Cadê o preço? Automática. Aí aqui, ó. Não, aqui é milhagem. Não tá falando preço aqui. Cadê o preço da caminhonete? Tá falando preço, tá falando a milha automática. Caramba, o sol tá quente. Rádio. Sei lá, não tá o preço. Tá dando ar. Ai, caminhonete é linda. Mas não viu o preço dela ali, não. Li, li, li. Não viu o preço. Você tá louco. Coisa linda, velho. Esse pneuzão por fora. Uma Ford aqui bonita também, ó. Levar uma embora, financiada. Fazer crédito nos Estados Unidos. Essas Ford é linda, velho. Tchau, fui. Obrigado a todos os caras inscritos no canal de YouTube. Tchau. Tchau.